É mais alto, é mais alto, é mais alto, é mais alto, é, sim. Numa de nossas igrejas, lá em Minas Gerais, Onde é que se enroender, o que eu estou na pele de mar, Se ele era pra passar, o amor de dinheiro, O bem esqueceu essa partidão dolanha, E eu sou vlink a colar. E eu sou v Priest, até de rícua na Copa, A Câmara e o dinheiro que eu estou na pele de mar, Agora eu subindo e eu vou para passar. E eu estou no peito Jesucristo, E eu escondei as Elas em Minas Gerais, O pastor preocupado, Música Música Música